Música Agora estamos na Espanha, do outro lado o Melgaço, cortando o famoso Rio Minho, onde se pratica o desporto. Música Assim é Portugal, trazendo um pouco mais de Melgaço. Aqui também é a capital do Ráfego. Você vai acompanhar conosco? Esporte, natureza, para você. Assim é Melgaço, assim é Portugal. Música Essa é a ponte que liga Portugal e Espanha. Mais precisamente, a cidade de Melgaço e na Espanha, a cidade de Arbo. A ceia Portugal, mostrando a ligação de brasileiros e espanhóis através desta ponte e através do Rio Minho. Caramba, que maneiro, cara. E vem mais, vem mais. Muito show. Melgaço, a capital do Ráfego. São grupos e grupos que se juntam a praticar essa modalidade e contemplar com o Rio Minho, com a natureza. Música Juventude sadia aqui no Rio Minho, em Melgaço, a capital do Ráfego. Bem próximo a essa área envolvente aqui de Melgaço, está nascendo um projeto fantástico, com muito luxo, muito glamour, dentro de um espaço com muito verde, em uma aldeia. Conta para a gente como é esse projeto. Este projeto surge do amor à terra, porque duas das pessoas envolvidas são de cá naturais e os outros também gostam muito de Melgaço. Apaixonamos-nos também por Melgaço. Entendemos que deveríamos investir em Melgaço porque ele tem recursos endógenos da excelência que permitem um turismo de paz, um turismo onde é um refúgio de tranquilidade. Há todo um conjunto de fatores que tornam umas férias únicas. É desde logo a paisagem, é a gastronomia e vinho. Estamos aqui numa região vinhateira da excelência, a região do Alvarinho. E temos um... é muito difícil descrever-se, não pelo sentir. Daí o nosso convidar a virem ao nosso empreendimento Melgaço Alvarinho Houses, sentir tudo isso. Ele tem uma vinha, uma vinha de Alvarinho, que floresce, que nasce também com a casa, é replantada. Ela já era uma vinha centenária, mas agora toda ela renasce connosco, com esta edificação. Este projeto é um projeto que foi também acarinhado e muito apoiado por Correia Ragaz e arquitetos. São eles os autores deste projeto. E estamos muito felizes e muito crentes que isto é um excelente projeto para nós, para a nossa vida e para os nossos vindouros. Quantas pessoas poderão ficar cá? São duas unidades de alojamento. A casa antiga, que nós designamos de casa clérigo, é uma casa que dá para quatro pessoas. Tem dois quartos. A casa das Vigotas, que é esta, a casa contemporânea, é uma casa com três quartos e que tem também uma mezanine. Ambas elas, aliás, têm dois sofás cama com um colchão muito confortável para permitir os filhos ou amigos também permanecerem. Portanto, digamos que poderá uma casa obrigar seis pessoas e a outra seis, oito. Como poderão fazer contato? Podem fazer contato através do nosso site, www.melgacoalvarinhohouses.com Através da Booking, são os nossos contactos privilegiados. Assim é Portugal, mostrando para você um turismo diferente, um turismo de qualidade, um turismo de natureza, aqui em Melgaço. Agora vocês vão conhecer a história, a qualidade do Ex-Libre aqui de Melgaço e, por que não dizer, do mundo, o Alvarinho. O Alvarinho realmente é o néctar dos deuses? É, sem dúvida, é um produto de excelente qualidade, é um vinho verde branco que é produzido aqui nesta sobre região de Melgaço e de Monção, ou seja, é um vinho único e com estas características particulares destes dois conselhos, o que lhe confere propriedades únicas e que os distingue de todos os demais vinhos brancos. Hoje em dia a casta Alvarinho é considerada das melhores castas brancas a nível do mundo e temos a felicidade que o seu potencial máximo é atingido particularmente aqui nesta sobre região, nestes dois conselhos. Quem consome mais vinho hoje, o Alvarinho? O jovem ou menos jovem? A regra geral é um vinho, até pelo preço, pelas suas características, é um vinho mais estruturado, mais possante, daí que o público que mais o consome será numa faixa etária média, acima dos 40, digamos, pelo menos acima dos 35 anos. No entanto, assiste-se a uma tendência também muito grande de cada vez mais o público jovem aceder a este tipo de vinhos, dado que são vinhos frutados, também começa a haver cada vez mais uma educação vinícola da população mais jovem, que até agora não existia, que se vem vindo a desenvolver ao longo dos anos. Isso permite, sem dúvida, que estes vinhos cada vez mais tenham uma penetração num público jovem, de teor alcoólico. Temperatura ideal para se beber um Alvarinho? A temperatura ideal para beber um Alvarinho anda entre os 10, 12 graus, ou seja, é um vinho que não deve ser bebido demasiadamente fresco, às vezes há uma conotação de que os vinhos brancos têm que ser bebidos demasiadamente frescos, mas isso, no caso do Alvarinho, não se aplica, ou seja, terá que estar numa temperatura entre os 10 a 12 graus, de forma a permitir decifrar todas as qualidades e potencialidades deste vinho. Nós vamos, no próximo bloco, almoçar, provar da gastronomia e, claro, saborear o Ex Libris, aqui de Melgaço, o Alvarinho. Afinal, assim é Portugal. Abertura 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 Abertura